O fisiculturismo começou ali há pouco tempo ainda, né, Juliano? É, o fisiculturismo na África, ele existe, mas ele não é disseminado como aqui na América do Sul. Então você tem, por exemplo, em Angola, nós tínhamos antes da entrada da NPC apenas um show por ano. Um regional por ano. Então os atletas ficavam ali limitados a competir uma vez por ano e, óbvio, o atleta se sente desestimulado a estar continuando ali treinando intensamente. Não tem como o mercado movimentar, né, Juliano? É, uma competição. Se você tem uma competição por ano e, se eu não me engano, a NPC ainda não estava lá, era de uma outra federação. Não, era da outra federação. Então é praticamente impossível você conseguir fazer a indústria se movimentar. O que seria a indústria? Patrocinadores, grandes marcas, suplementação esportiva, academias voltadas para esse público. Porque não dá uma vez por ano. É. Eu não conheço lá, por exemplo, uma empresa que venda suplementos. Não existe. Como aqui na América Latina, no Brasil especificamente, tem muitas. Lá não existe. Tem loja de suplemento lá, não tem? Tem loja de suplemento, mas todos os suplementos importados. Não conheço, tudo importado. Não conheço. Não sei se tem, mas não conheci nenhuma marca africana. Africana, vou dizer assim. Africana, do continente. Africana, do continente. Caramba, velho. Se alguém souber, por favor, deixe aí nos comentários. Porque eu não conheci. Então, assim, fica muito difícil. Os patrocínios ficam limitados a indústrias de vestuário, roupas. Você acredita que a Groove tenha sido a primeira marca, fábrica, a patrocinar um atleta angolano? Ah, não tenho dúvida. Caramba, que legal, hein, Maurício? Não tenho dúvida. Essa questão com a Groove, para todo mundo entender, a Groove não consegue exportar nada para o continente africano. Está começando agora a fazer um movimentinho lá em Portugal. Mas lá em Portugal, que é na Europa, não na África. Então, assim, o produto nosso não consegue chegar lá. Então, tudo que a gente faz realmente lá é para ajudar no crescimento da modalidade. Que é sempre o nosso lema. Levar a nossa modalidade para o máximo de pessoas que nós pudermos. E nós vimos ali uma grande chance de incluir os angolanos nesse hall de divulgação do nosso material, da nossa proposta. E eu acho que ficou evidente que está tendo uma aceitação muito grande. E com a chegada da NPC, a movimentação começou a aumentar. Então, você já começa a ver veículos de mídia. Os meninos já mesmo de Angola foram numa entrevista numa grande televisão, lá num canal de televisão. Para falar sobre o nosso projeto. Caramba, que legal. Então, já está acontecendo situações... Já está repercutindo. Essa repercussão nunca aconteceu lá na África. E assim, todos os países que falam português, por incrível que pareça, Renato, eles estão muito antenados em todo o material que nós postamos. Sim. Nós percebemos isso agora em Portugal. E agora, com esse projeto que nós fizemos lá, eles ficam esperando quando que nós vamos visitar também os países deles, levando em consideração que todos falam português, todos são colonizados por Portugal. Então... Quais são os países... Mauricião, levanta para mim, por favor. Quais são os países do continente africano que tem como a língua oficial a língua portuguesa? Ó, sei ali de Moçambique... Moçambique... Cabo Verde... Cabo Verde... E... Não, não sei se você raleou, acho que é inglesa. Angola, Moçambique, Cabo Verde... Guinebissau... São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. O nome bem português. Não sei. Dá uma averiguada aí, Maurício. Moçambique, eu sei que é do lado de Angola. Se você está no meu Instagram, eu te faço um convite. Cola no canal do YouTube. Canal Renato Carino no YouTube. Daqui a pouco nós vamos começar a abrir para perguntas. E você, se tem aquela dúvida ou quer interagir conosco, tem a oportunidade de interagir. É hoje. Canal Renato Carino no YouTube. Então, são esses... São esses países, é. Moçambique é menor do que... Angola, de todos eles, de longe, é o maior país, né? Parece que Moçambique é maior ali embaixo. Moçambique... Aquele... Aquele pedaço ali de baixo todo é Moçambique. E Angola é tudo esse vermelho? É. É, está pau a pau ali, não sei. Acho que eles têm o São Moçambique é maior. Agora, com relação à população, não sei. Porque Angola tem gente, viu? Como tem gente em Angola? Olha, interessante. Maurício, me corrija se eu estiver falando besteira. Mas eu acho que no continente africano tem língua inglesa. Por exemplo, a África do Sul é a língua inglesa. Sim. Português e francês. Exato. Fora que as línguas nativas. Sim. Inclusive lá... Não fala que tem alguma língua nativa? Tem. Tem. Estava tendo... O Léo ainda entrou numa igreja lá. Uma igreja cristã. E eles estavam falando em dialeto. Completamente incompreensível. É incompreensível. Não tem nada a ver com português? Não. Não tem nada a ver com português. É um dialeto mesmo. Parece... É igual a gente ouvir um índio falando aqui. Entendi. Não conseguem compreender nada, nada, nada do que eles falam. Mas eles estavam no dialeto ali. Porque realmente eles possuem duas línguas. Levanta para mim, Maurício, qual o nome desse dialeto angolano? Eu estou vendo que são muitas línguas. Não, não, não. No dialeto angolano. Eu já sabia da quantidade de línguas que eu já imaginava. Por isso que eu não pedi. A língua oficial é o português. Para mim, diversas línguas nacionais. E das mais faladas. Kikombo. Kikombo. Kimbundo. Kimbundo. Choque. Kimbundo. Imbanda. E qual é aquele que o... Tem um que o... Tem um que o... Qual o nome dele mesmo? O Batista sempre brinca. Não, mas aí é com o menino... O menino lá, esqueci o nome do menino. Mas aí é uma linguagem zoeira que criava. Ah, é um meme. Hã? Que fala do neira, essas coisas. Ah, tá. Não é um dialeto nativo, então. Não é, não é característico. O português é o português. Sim. Eles falam um português bem colonial, viu? É bem legal. Bem de Portugal mesmo, né? É bem legal. O português deles é melhor do que o nosso. E o brasileiro já está acostumado com isso por causa do Batista, né? Exato. Amém. Obrigado.